E aí galera, beleza? Manicraft aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo da minha série de survival. Vamos continuar então a construção da nossa segunda casa moderna. E galera, como vocês estão vendo no meu inventário aqui, a abóbora. Eu dei uma explorada aos arredores aqui e acabei encontrando a abóbora. Eu fui bastante longe e vocês podem reparar aí que o cavalo não está mais aqui. Porque eu fui com ele e ele acabou morrendo no caminho com o nosso cavalo mais rápido, com aquele cavalo de esqueleto, infelizmente. Mas eu achei muitas coisas. Achei bioma de savana, da acássia, né? Achei bioma de pinheiro, achei duas vilas e um templo. Só que eu não explorei, porque eu vou deixar para explorar aí vídeo com vocês, né? Gravando. Beleza? Para falar a verdade, eu gravei, só que eu perdi a gravação. Porque eu tinha selecionado o código errado ali de vídeo e acabou que ficou tudo deformado, vídeo borrado. Bom, vou deixar essa abóbora guardada e vamos plantá-las depois. Eu estava reparando uma coisa aqui que a gente precisa fazer na nossa casa. Nós teremos duas áreas aqui que ficarão sem construção. Então vamos colocar construção nessas partes, que serão plantações. Ok? Uma delas é aqui. Então eu vou remover esse vidro aqui com a picadinha tá com suave. Para a gente ter ele, não desperdiçar. Ok. Aqui. Vamos colocar o eucalipto. Tá? A porta pelo lado de dentro. E uma escada aqui agora. Eu acho que eu tenho escada lá dentro. Bom, vamos pegar ela depois. Olha só. Aqui. Vamos fechar. Não precisa ser muito grande. Tá uma plantação pequena aqui só para ter na casa. A gente precisa melhorar aqui. Vamos arrumar isso. Acho que eu vou deixar uma crafting table aqui embaixo. Deixar aqui no canto. Não, aqui não. Deixar aqui. A gente precisa ter cerca. Fazer uma cerca aqui. E galera... Não, tem que ser escura. Como eu sempre peço para vocês aí. Se vocês gostam dessa série aqui. Deixar o like aí, né? Compartilhar. E... Que é muito importante, né? Vamos fazer a escada. Vou ter que fazer a escada de... Eucalipto. Uma só? Ou assim? Assim é melhor, né? Tá, ok. Ficou bom. Ficou bonito. Aqui. Logicamente será terra. Eu acho que a gente pode plantar até umas abóboras por aqui. Né? E precisamos da terra. Bom, eu vou deixar uma tocha iluminando essa parte aqui. Ahn... Lá em cima. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vocês não viram? Ó. Já fiz aqui o terceiro andar. Tá? Tirei a pedra e fiz com... Eucalipto, tá? Melhorei aqui. Vocês comentaram... Falaram para eu fazer aqui, ó. Sala de encantamentos. Só que é muito pequeno. É uma boa ideia. Confesso. Só que... É muito pequeno. Eu vou abrir uma janela aqui, ó. Só para ficar enfeito do lado de fora. É uma boa ideia, só que... Não tem espaço, né, galera? Peraí, peraí, peraí. Por que eu estou fazendo isso? Deixa assim, ó. Caso precise, tem aí. Tá? Vou fechar aqui. Ok. Aqui eu mudei. Eu mudei a janela. Vou fazer banheiro aqui, tá? Como forma vocês comentarem aí. Claro, para eu fazer o banheiro no segundo andar. Então, aqui será... É o melhor lugar para ser o banheiro. Tá? Aqui é um quarto. Tem a sacada ali. Aqui em cima. Somente onde tem eucalipto. Será utilizado. Eu fiz isso daqui para ser... Uma área aqui para esse lado, tá? De uma sacada. Porque não tinha nada como ver para lá. Então, agora nós temos... Vocês também comentaram... Para eu fazer ali, ó. Os trilhos subterrâneos. E aí... Tipo, ali. Desce subterrâneo. E entra na casa por baixo dela. E a ideia é muito massa. Vou fazer isso sim. Tá? Depois que a casa estiver pronta. Ou pelo menos depois nós terminar essa parte... Aqui de cima. A gente começa a mexer na parte subterrânea. Deixa eu contornar aqui. Até aqui. Tá ok. Eu acho que a gente vai começar a fechar. Agora. Deixa eu ver por onde. Por onde... É para o primeiro andar aqui. Eu acho que não, né? Tá. Ali será... Pequena... Pequena... Deixa eu tirar isso aqui. O mob pode soltar. A pequena plantação aqui. Tá. Não tem mais perigo. É isso aí. Eu vou começar lá por cima. O painel... A gente tem preto. Toda essa parte aqui, ó. Essa parede aqui. Será... Tudo aqui, ó. Será com palhada de vidro de preto. Até aqui em cima. Não faça isso. Tá ok? Então eu vou fazer isso aqui. Rapidamente. Quando terminar. Eu volto. Então até daqui a pouco. Beleza. Terminamos. O cara veio para o lado de fora. Olha lá como que ficou. Aqui. Por aqui. Ficou muito massa, cara. Temos que pôr aqui também, ó. Fazer aqui. Essa cerquinha. Entre aspas, né? É. Ela... No final de contas. É a cerquinha mesmo. Tá. Ok. Vamos dormir. Aí vamos ver lá pelo lado de fora como que ficou. Tenho certeza que ficou... Muito... Top, cara. Com certeza. Deixa eu pular aqui. E... Caraca. Meu Deus. Ficou muito massa. A gente não tem comida. Ah, temos aqui. Tem a janelinha ali. A escada. Também os comentários para eu mudar o vidro transparente. Deixar todo... Tudo. Todo o vidro. Tudo que é de vidro. Preto. É... 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 Interessante. Mas eu prefiro deixar assim por enquanto. Tá? Muito massa. Tá muito bonita essa casa moderna. O exterior dela eu não digo assim que esteja tudo aquilo. Mas o interior é o que impereça. Isso é perfeito. O que interessa, né? Tá muito massa. Então... Acho que a gente pode começar fechando aqui. Deixa eu ver. Aqui. Até aqui vamos fazer corredor. Corredor não. Parede. 2, 3, 4. De altura. Agora fechamos aqui. Aqui a gente vai fazer uma ressacada. Então tem que ser... Com painel de vidro mesmo. Eu acho que... A gente tem que fechar aqui. Só... Eu só acho. Tá? 1, 2, 3, 4. E... Fechamos em cima. Aqui também. Até aqui. Agora puxamos pra cá. Eu não sei ainda como eu farei as janelas e tal. Mas... Até aqui. Fechar alinhado. Vamos debaixo aqui. 1, 2. Agora pra cá. Até o final. Aí depois eu fecho o teto e tal. 1, 2, 3, 4. Agora pra cá. Acho que eu vou fazer algumas sacadas também, né? Logicamente. Porque... Fica mais bonita, né? Tipo aqui. Acho que pode ser uma sacada. A gente pode utilizar, com certeza. Então eu vou fazer... Olha só. Vamos aproveitar. Deixa eu pegar isso daqui e pôr aí. Opa! Meu Deus. Ainda bem que a gente conseguiu o toque suave. Em um dos itens. É o item. Porque... Tá ajudando demais, né? Se não fosse isso, teríamos que queimar tudo. Aqui. Parede. Eu acho que... Um detalhe aqui, assim. Fica bonito. Agora aqui. Agora aqui. E... Nossas pedras. Não irão durar muito tempo. Tá. Vocês querem bastante janelas aqui em cima ou poucas janelas? Não vou fazer aqui nesse vídeo. Eu vou só... Dar os detalhes aqui. Ah! Logicamente. Aqui. Será aberta essa parte. Tá ok. Eu acho que aqui eu vou fechar. Não, não, não. Pera aí. Aqui a gente não pode fechar. Porque senão a gente vai estragar essa vida. Bom. Eu acho que... No mínimo. No mínimo. No mínimo. Calma aí. Deixa eu pensar. No mínimo a gente tem que passar um bloco aqui. Tá. Pera aí. Somente aqui. Aqui. Assim. Aí. Caraca. Que massa. Acho que tudo aqui de vidro. Com certeza. Ah! Esqueci desse detalhe aqui. Calma aí. É. Pode sumir com essa janela daí. O que que vamos fazer aqui? O que que nós temos aqui? Ah! Nós temos a janela. Do banheiro. Tá. Pera aí. Ficou estranho? Um pouco. Só a gente tirar aqui, ó. Não ficou muito estranho, não. Ficou massa. Ficou massa. Vamos ver. A gente tem que fechar lá em cima. O teto. Né. Não podemos esquecer disso. Bom, beleza. Aqui tá feito. Tá arrumado. Aqui. A gente tem que fazer assim. Aqui. E aqui. E aqui uma porta. Tá. Aqui em cima. Fechar. Pra cá. Temos dois pegs aqui conosco. Temos mais lá. Né. Então tá de boas. Aqui. Opa. Aí. Perfeito. Aqui eu disse que usaria vidro, né? Pode ser que sim. Pode ser que não. Aqui eu vou fazer assim. Que é melhor. Agora. Aqui. Nós temos que fechar. Deixa eu subir. Essa parede aqui. Ops. Ops. Ok. Deixa eu juntar agora com essa outra. E aqui, cara. A gente vai deixar essa parte aberta. A gente precisa no mínimo. Calma aí. Tem que dar a volta. No mínimo. É. Fazer uma coisa aqui, né? Cara. Ok. É. Tem que fechar tudo. Beleza. Vamos ver se ela pegar mais. Espera aí. Eu acho que. Não. Não vai completar tudo. Ah. A gente não alcança daqui. Não tem que ver se pra alcançar. Ah. A gente tem bastante. Não. É. É só isso. São mais quatro. E. Tchau, tchau. Acabou. Teremos que minerar. Bom. Minerar é bom que a gente consegue diamante, né? Aí. Pedra. Diamante e tal. Eu posso fazer automático. Bom. O que interessa agora é aqui, ó. Como que eu farei aqui? Eu deixarei aberto. Mas isso aqui? Não. Aberto com certeza não, né? Claro, cara. Carpeto e preto. Meu amigo. Carpeto e preto vai ficar muito massa. Bom. Tem o corante aqui. Tinta. Tem mais aqui. Vamos atrás das lãs. Vamos lá, Totó. Vamos junto. Vamos passear um pouco. Vamos lá. Vamos embora. Vamos atrás de lã. Já vou fazer isso agora. Você também vem junto. A gente já consegue terra. Ih, não se mata, cachorro. E tal. Ah, a gente tem um carrinho aqui. Cadê o nosso carrinho? Sumiu. Ah. De a pé não dá pra ir, cara. Eu vou ter que fazer outro carrinho. E. Vamos embora. Cadê ele? Tá vindo? Tão vindo. Vamos lá. Essa mina aqui. Ela ficou massa. Ficou. Ficou massinha até. Boa. Chegamos. Você deu uma paulada, cachorro. Foi mal. Na verdade, uma espadada. Bom, temos só dois cavalos de ossos. Agora perdemos também uma cela. Perdemos muito, cara. Isso não pode acontecer. Ah, já tem bastante lã branca. Isso é muito bom. Beleza. Lã preta. Agora, assim que faz carpete. Beleza. Dezoito. Dezoito. São. Dezoito é pouco. Ah. Já não tem mais corante. Ah. É só pegar ali e tal. Valeu boa. Aham. Tá. Vamos pegar mais corante ali. Ah. Pediu comida. Vamos pegar a batata assada. Ah. Aqui? Ah. Aqui. Perfeito. Vamos lá. Ah. Ah. Não tô com fome. Vamos entrar na água. A gente vai ter que tirar as botas. E se não... Ali. Ali já tem um. O bom é que eles dropam mais de uma bolsa de tinta, né? Isso é muito bom. Tá. Deixa eu... Fechada. Ih. Morreu. Lá tá a bolsa de tinta. Vem aqui. Ali o próximo. Caraca. Ele não atira por dentro da água. Ele não atira a flecha dentro da água. Bom. Logicamente, né? Boa. Os cães estão aqui comigo. Tá. Vamos ver se a gente acha mais. Cadê? 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 Está começando a... Por-se o sol. Lá. Será que acerta? Não acerta? Acertou! Eita. Meu Deus. Eu atirei em mim mesmo. Como que eu consegui essa façanha, cara? Ah, deveria ter colocado as tochas. As tochas. Ah. As... As botas. Boa. Não vai acertar? Boa. Aí. Eu vi que ele fez um barulho estranho. Cadê o outro? Está aqui na frente. Será que ele não morreu antes? Não. Ele morreu sim. Cadê a bolsa de tinta? Vou anotar aqui. Vamos. Pobre galinha está solitária aqui. Coitado. Ah lá, outra. Semente. Semente, semente, semente. A gente acha semente aqui. Vamos pegar. Semente. Uma semente só. A gente não pode perder essa oportunidade. A gente não pode perder essa oportunidade. Essa oportunidade. Olha, tem três. Meu Deus. Semente, cara. Acha semente. Semente. Ah, cara. Não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Peraí, peraí. Peraí. Vamos ajudar essa galinha. Ela não vai conseguir subir. Tá, peraí. Ah, se ela me seguisse com trigo, cara. Calma lá. A gente não pode perder essa chance. Onde são essas galinhas? Eu não acredito que eu não tenho semente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos pegar rapidinho. A gente consegue. Calma aí. A gente consegue. Só deixa eu fazer isso aqui. Tá ok. Beleza. O 27 eu acho que a gente já consegue alguma coisa. Eu tenho que iluminar esse caminho. Sai. Ah. Boa. Ótimo. Aqui a gente consegue semente. Meu Deus. Olha o Creeper. Olha o Creeper. Cuidado. Semente, semente. Olha, tem muitos. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Sai fora. Agora o zumbi do meu lado direito. Ah, ele tá debaixo da terra. Lógico. Meu Deus. Olha como eles se camuflam. Sai, 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 sai. Olha ele uma calça. De couro. Boa. Vamos lá. Boa, 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 boa. Vamos conseguir. Só pra congelar a água. A noite eu não descongelo o gelo. Eu tinha esquecido. Ah, não tenho espaço. Agora... Ah. Me dei mal. A gente consegue pegar gelo agora. E também neve. Pronta já. Bom, mas agora a gente quer aquela galinha. Aqui, ó. Galinha. Isso. Você é muito esperta, Leona. Ah, só faltou mais uma. Bom. A gente já conseguiu. Agora... Vem pra cá, lupa. Ele consegue sair ali, né? Vamos ver. Acho que ele consegue. Consegue sim. Beleza. Vamos lá, então. Agora colocar... As... Os carpetes. Naquela parte. Da casa. Vai ficar muito massa. Se tiver esse cavalo, ia por cima. Vai, vai, vai. Vai que não tem nenhum creeper no caminho. Ai, minha vida, ele sumiu. Minha vida, não. Minha barra derrubida. Ah, eu puxei um pouco que eu tô no carrinho. Beleza. Cuidado. Ih. Eu visei. Vamos lá pro terceiro andar. Deixa eu guardar umas coisas por aqui. Esse daqui... Opa, carvão, não. Tá. Tá. Espero que dê o 27, né? Olha. Eu acho que não vai dar. Ah, fala sério. Então, vocês podem ficar aí? Aí já vai precisar de mais. Oh, já vai precisar de muito mais. Porque só aqui, ó. Já vai quase tudo. É. Precisaremos de mais. Mas olha a ideia. Ah, ficou massa. Oh, cara. Ficou muito massa. Essa parte ali no meio também. A gente tem que colocar umas folhas aqui. Caralho, muito massa. Ah, vidro. Eu acho que... Essa parte aqui tem que ser toda de vidro. Ah, sim. E aí? O que vocês acham? Não esqueço de comentar. Bom. Fazer umas tochas aqui. Colocar aqui. Tá ok. Tá muito massa. Perfeito. Agora faz essa parte aqui. Falta... Aqui também. Não sei. Acho que eu vou aqui. Se eu vou fazer, eu não sei o que eu vou fazer aqui. Se é uma área de... Sei lá. Aqui tem que fechar. Acho que eu já vou deixar fechado isso aqui. E é isso. Bom, galera. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês curtiram, não esqueçam de deixar o like, tá? Vamos tentar chegar a meta de mil likes. E é isso. Valeu. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Uhul. Uau. Uau.